Como de costume, de segunda a sexta-feira, essa cozinheira pega o ônibus da linha Bela Vista de Goiás e vai até o terminal Isidória. Foi em uma dessas viagens que Marinalva encontrou esse celular no banco do ônibus. Na hora ela pensou que poderia ser o dela, mas não era. E há 10 dias Marinalva tenta encontrar o dono do aparelho. Ela chegou a receber uma ligação, mas sem sucesso. Ligou um dia à noite, só que lá em casa meio ruim de ligação, eu não consegui falar com a pessoa. E eu quero devolver o telefone. Assim como a Marinalva, muitas pessoas encontram diversos objetos dentro dos ônibus e nos terminais da cidade. Seja aqui em Goiânia ou na região metropolitana. O que é desconhecido é o serviço Tanamão, achados e perdidos, que fica dentro do terminal Bandeiras. Se funcionar vale a pena, mas é difícil, né? Já vi pessoas encontrarem carteira, às vezes até celular, já aconteceu, mas eu mesmo nunca encontrei. O Tanamão atende cerca de 14 terminais administrados pelo consórcio RMTC. E fica a dica, se você encontrar algum objeto, entregue na administração do terminal. Ele ficará na central, à disposição do proprietário. Então, vamos lá. E aí